Olá, muito boa tarde. Está começando o seu Minuto Notícias. Muito obrigado por preferir as redes sociais da TV Norte Amazonas para ficar bem informado. Já estou acompanhando, você pode acessar aqui e compartilhar essa transmissão ao vivo para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Obrigado pelo carinho da audiência. Eu vou mostrar para você o que foi destaque nesta quinta-feira. Olha, hoje cedinho, torcedores fizeram uma fila quilométrica em frente ao Emoan. Olha só, isso foi já ontem pela noite, já estava uma grande concentração de pessoas aguardando a abertura dos portões. Foi depois que o governador Wilson Lima anunciou que ingressos que não foram resgatados do sorteio vacina premiada seriam trocados por doação de sangue. Há quem diga que quase 3 mil pessoas estiveram nessa fila do banco de sangue nesta quinta-feira. Houve, claro, quem desistisse de compromissos só para garantir esse ingresso. É muita coragem. Agora, claro, os ingressos esgotaram rapidinho e muita gente ficou sem realizar o grande sonho de assistir um jogo da seleção brasileira dentro do estádio. Gente, tem outras opções, né? Não precisa ficar desesperado. Eu vou mostrar para você agora na tela algo importante para você ter noção de como é que vai ficar o trânsito, a movimentação na cidade hoje no momento do jogo. Durante o jogo vai ficar impedido, a partir das 17 horas, aquele sentido ali da Avenida Constantino Nery, no sentido do bairro centro, tá? Para a segurança de todos os participantes. A rua de trás da Arena da Amazônia, a Flaviano Limongi, também está interditada, proibido todo tipo de acesso. Só vão poder circular pela Lóris Cordovil e pela Pedro Teixeira. Lógico, é preferível que você utilize o Uber para se dirigir até o estádio se você for assistir. E se você não tem nada para fazer nessa região da cidade, nem apareça por aqui, porque é certo que o trânsito vai ficar complicado durante muitas horas. Eu vou trazer uma notícia importante que, olha, afetou muita gente, inclusive a mim, principalmente as pessoas mais carentes. Olha, passa a valer a partir de hoje a lei que libera a distribuição gratuita de sacolas plásticas nos comércios de Manaus. Depois de um ano, a partir do dia 20 de outubro de 2022, os estabelecimentos comerciais deverão distribuir gratuitamente sacolas biodegradáveis e retornáveis. E a partir do dia 20 de outubro de 2023, passa a ser proibida a distribuição e a venda de sacolas plásticas de qualquer composição, inclusive as biodegradáveis. E só fica permitida, então, a distribuição gratuita de sacolas retornáveis. Essas regras valem para todo tipo de comércio, independentemente do porte, do tamanho do estabelecimento. Isso é muito bom, porque as pessoas que estavam pagando 30 centavos por uma sacola, agora não vão ter mais esse ônus na conta. E hoje tem reportagem especial no Norte Notícias. Você sabia que a gasolina aqui no Amazonas poderia ser 12% mais barata se uma distribuidora aqui de Manaus devolvesse, em redução de preço, a isenção milionária que recebe de dois impostos federais? Pois é, eu estou falando do grupo Aten. Ele é o único do estado que não paga o Piscofins. Ele vende o combustível pelo mesmo valor dos outros que pagam as taxas. Todo lucro fica retido na companhia, que vem apresentando um crescimento financeiro duvidoso aqui na região Norte. Hoje, para vocês terem a ideia, ela é a quinta maior empresa de combustíveis do país. Aí você fica querendo entender como é que as pessoas ficam ricas tão depressa. Isenção fiscal, venda no mesmo preço de quem não está isento, difícil a situação. Eu convido você a ligar a tela às 18h15. Já pode ligar agora no canal 10.1 e ficar ligadinho no SBT. A TV Norte Amazonas agradece a sua audiência e espera você para assistir o Norte Notícias. Conto com a sua audiência. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho